Música Vale de sorteio prabi Vale de sorteio prabi Vale de sorteio prabi Música Eu sou apenas para me ajudar lelaki, lelaki, lelaki Duas papai, bena-nambi Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Memor sudah, comem, não gata lá, lelai-lain Untuk apa-apa diri, comem-em-em-em Kau tu não é o teu, 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 teu Teman-tere, kasi-tere, que eu perdi-te Seguh-se Música 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 Walaupun aku kan Di dalam percintaan Mas api aku pernah Merasakan jua Kasi sayang belayangmu Jantung apa berjumpa Kau menutup iman Semua orang kau Di apa dirimu Engkau yang membuat lupa Música Sekarang aku Untukkan Berkisah denganmu Orang lain Aku berlaku Aku yang Tunggu Sampai jumpa